Na Paraíba, 1.027 vagas de emprego estão sendo ofertadas em 10 concursos públicos e seleções com inscrições abertas no Estado. Tem concurso público da Prefeitura do Conde, tem concurso para agente de mobilidade urbana de João Pessoa, concurso da Guarda Civil Municipal de João Pessoa, processo seletivo da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, concurso da Prefeitura de Cabedelo, concurso da Prefeitura de Juru, concurso da Universidade Estadual da Paraíba para professor na UEPB, concurso da Prefeitura de São Bento, no sertão da Paraíba, concurso da Prefeitura de Araçagi, concurso da Prefeitura de Belém, são muitas oportunidades. O número total, 1.027 vagas. Detalhes, concurso da Prefeitura do Conde, são 147 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, salários que variam de R$ 1.320 a R$ 3.335,94. As inscrições vão até o dia 10 de janeiro, provas objetivas dia 2 de março para os cargos de nível médio, no dia 3 de março, no turno da manhã, para os cargos de nível médio e no dia 3 de março, no turno da tarde, para os cargos de nível superior. O resultado final será divulgado no dia 11 de abril de 2024. Concurso de agente de mobilidade urbana em João Pessoa, são 100 vagas, salários de R$ 1.320,00 mais adicionais, 20% de insalubridade e 80% de gratificação de desempenho em fiscalização. Inscrição até o dia 22 de janeiro, no site da organizadora. As provas acontecerão no dia 24 de março de 2024. Resultado final será divulgado no dia 30 de maio de 2024. Concurso da Guarda Civil de João Pessoa, são 200 vagas. Nível médio, salário de R$ 1.302,00 mais gratificação de risco, 100% a gratificação de risco, além do salário. Inscrição até o dia 22 de janeiro, no site da organizadora. As provas acontecerão no dia 3 de março de 2024. Resultado final desse concurso para a Guarda Civil de João Pessoa, será divulgado no dia 18 de abril de 2024. Já o processo seletivo da UEPB, são 35 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.514,07 a R$ 3.566,25. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de janeiro, no site da organizadora. As provas estão previstas para acontecerem no dia 4 de fevereiro de 2024. O resultado final desse processo seletivo da UEPB, será divulgado entre 21 de fevereiro e 12 de março. Já o concurso da Prefeitura de Cabedelo, são 140 vagas no total. Níveis médio, técnico e superior. Salários entre R$ 1.333,20 e R$ 3.562,09. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de janeiro de 2024, no site da organizadora. O valor da inscrição varia de R$ 40,00 a R$ 78,00. As provas acontecem no dia 25 de fevereiro, para o concurso da Prefeitura de Cabedelo, no litoral da Paraíba. Já na Prefeitura de Juru, também tem concurso público. Em Juru, são 63 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários que variam de R$ 1.320,00 a R$ 3.812,72. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de janeiro, no site da organizadora. As provas objetivas estão previstas e marcadas para acontecerem no dia 10 de março, para você aí que já está de olho, nos concursos na nossa Paraíba. Já o concurso para professor na Universidade Estadual da Paraíba, são 47 vagas no total, nível superior. Os salários variam de R$ 6.353,38 a R$ 8.338,82. As inscrições iniciaram no dia 5 de janeiro e seguirão até o dia 5 de fevereiro, no site da organizadora. As inscrições para o concurso da UEPB para professor, iniciarão nesse dia 5, portanto amanhã, sexta-feira, e seguirão até o dia 5 de fevereiro, no site da organizadora. A prova escrita está marcada para acontecer no dia 17 de março. Já o concurso da Prefeitura de São Bento, são 82 vagas, níveis médio, técnico e superior. As inscrições iniciaram no dia 25 de dezembro e seguirão até o dia 31 de janeiro, no site da organizadora. As provas objetivas estão marcadas para acontecerem no dia 17 de março. O resultado final desse concurso da Prefeitura de São Bento está marcado para ser divulgado no dia 8 de maio. É o dia do resultado final ser divulgado. Já o concurso da Prefeitura de Arassagi, são 88 vagas temporárias, níveis fundamental, médio e superior. As inscrições, elas iniciaram no dia 28 de dezembro e se encerram hoje. As inscrições se encerram a meia-noite de hoje, no site da organizadora, concurso da Prefeitura de Arassagi. Então, corre, corre e já realiza a sua inscrição. O resultado final será divulgado entre 26 e 31 de janeiro, Prefeitura de Arassagi, na Paraíba. Já o concurso da Prefeitura de Belém, oferta aí 125 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam. O salário de R$ 1.320,00 a R$ 3.851,00. As inscrições iniciaram ontem, dia 3 de janeiro, e seguirão até o dia 2 de fevereiro, no site da organizadora. As provas objetivas acontecerão no dia 3 de março. O resultado final será divulgado no dia 12 de abril de 2024, o resultado final do concurso da Prefeitura de Belém. No total, são 1.027 vagas de emprego que estão ofertadas aí em 10 concursos públicos e seleções, com inscrições abertas em todo o Estado. As vagas de emprego são oferecidas em editais publicados ou inscrições já abertas em concursos públicos em todo o Estado da Paraíba.